Música Para estudar A rotina é importante, eu já falei Falei do ambiente Eu falei, fazer resumos Criar uma Uma Rotina pra isso Concentrar no seu estudo Evitar as redes sociais E quinto Participar de fóruns Da sua aula Ah, o que é isso? É o digitar, perguntar Ligar o microfone E as vezes eu falar com o meu professor Se eu estou com o microfone Ah, não tenho microfone Não tem problema Mas você tem dedinho Para ir lá No teclado E fazer a pergunta Interagir com o seu professor Que é muito importante Essa interação Vamos lá Agora Vou fazer uma pergunta Para vocês Eu gostaria que respondesse No chat Você assiste a sua aula Com a câmera ligada Ou com a câmera Desligada O cesto Qual é o cesto? Sempre trabalhe com o seu material O que é isso? Sua apostila Seu caderno Seu estojo Sua caneta E tudo No mesmo lugar Do lado Do seu computador Do seu telefone Do seu tablet Por que? Para você trabalhar Com mais eficiência Para você continuar Trabalhando Tá? Para que eu preciso Da apostila O professor Tá fazendo Não Mas você tem que fazer Anotação Ah, você tem que anotar Tudo que tá acontecendo Você precisa Tá lá Fazendo as anotações Clássicas Que você sempre Precisa fazer Bom Aí Aula online Tem tarefa Correto? Tem tarefa E não adianta Você falar pra mim Que não tem tarefa Por que? Aula dada Aula estudada Hoje E além disso Quem estuda No ângulo Quem estuda Nas escolas particulares As aulas São gravadas Dá pra você Rever a aula E vou ser sincero Pra vocês Às vezes eu Revejo a minha aula Eu acho um barato Escutar a minha voz E E ver Como a gente Se articula Com os alunos Você Se você Participar da aula Você vai Assistir a aula E você vai Escutar a sua voz E você vai Gostar também Então É uma prática Gente Tarefa Sempre tem Tá Talvez não tenha Aquela página Certinho Mas você Tem que A responsabilidade De assistir Essa aula Novamente Tá Nós estamos Falando Pessoal Que tem Entrou mais gente Aí Os itens Vamos lá Primeiro item Escolha um Um Local Adequado Para estudar Dois Faça resumos Eu pedi pra todo mundo anotar Escolha Crie uma rotina Tá Concentre-se No estudo E invite as redes Sociais Sempre Com o seu Material E sétimo Fazer suas Tarefas Deixar suas tarefas Em dia Ok